Mando vermelho, que traz a espada na mão E o coração refleto de bênçãos Quem é o santo dos impossíveis? Das causas de última hora Quem é que socorre o aflito? Levando a Cristo sua prece sem demora Santo expedito, valente soldado de Cristo Teu sangue caído na terra É fonte de bênçãos pra aquele que espera Santo expedito, vindo e sede por nós a Jesus Que abriremos o nosso trabalho Tenhamos sucesso levando a cruz Quem é radical no amor Faz hoje o que tem que ser feito